E rende debate nas redes sociais, treta na vida real, WhatsApp ali dos grupos de moradores de condomínio também, tem muita confusão. Me dá a imagem do entregador ali chutando a encomenda ali, olha isso aqui gente, você acredita? Não, a gente acha engraçado, mas ao mesmo tempo é revoltante, porque se fosse comigo eu ia ficar muito triste, mas o que levou esse entregador a perder a paciência? O que será que fizeram? O que falaram pra ele? A gente sabe que muitos são maltratados, outros maltratam também os clientes, então assim, é um tema polêmico, controverso, tem cliente que exige que o entregador, principalmente aí os motoboys, entrem nos condomínios pra deixar a encomenda na porta do apartamento, como ainda não tem uma lei específica que regulamenta isso, cada prédio tem uma regra e os aplicativos de delivery também tem as próprias diretrizes. Bom, muitas vezes eu penso que o bom senso poderia poupar muita dor de cabeça e até evitar que a comida esfrie por causa do bate-boca. Eu já vou dar a minha opinião, mas eu quero a sua, 99926-1598, enquanto a gente assiste a reportagem escreve pra mim o que você pensa, qual é a sua opinião, vamos ver. Na internet não faltam vídeos, prints, relatos de confusão. Sem contato físico. Toma. Foi aqui que pediram um assalto com o refém? A briga entre os entregadores de serviços de delivery e os clientes. A confusão é com os pedidos de comida, o jantar, aquela pizza, o lanche. Tem morador que quer receber na porta e se recusa a buscar na portaria. Exigem que o motoboy suba no prédio e às vezes isso vira até piada. Pode me dizer só por gentileza qual nome constei como entregador? Deixa eu ver aqui. É o motoboy. Então, você, eu sou o Luan, quem sobe em prédio é o garanho. Com o pedido já na portaria, essa mulher se recusa a buscar e fala que prefere devolver a encomenda. Se você não for subir, eu dou igual eu o produto, porque eu falei que eu não podia descer. A senhora é cadeirante, alguma coisa? Foi, né? Eu não posso, não posso, eu tenho problema de saúde. A senhora tem problema de saúde? É. A senhora subiu como? Você vai subir? Não. Então, pode ter novinho, sabe? Tá bom, obrigado. Esse assunto costuma gerar polêmica porque no país não existe nenhuma regra muito clara se os entregadores são ou não obrigados a entregarem os pedidos diretamente nas mãos dos consumidores. Aqui no Paraná, um projeto de lei promete regulamentar essa confusão, está tramitando na Assembleia Legislativa. Segundo o texto, os entregadores não serão obrigados a acessarem os condomínios, irem até a porta das casas para entregar os pedidos. O texto dispõe de algumas exceções, no caso de pessoas idosas, com alguma dificuldade de mobilidade ou ainda alguma outra necessidade especial. De acordo com a proposta, caso o cliente queira essa mordomia de receber o pedido em mãos, vai precisar pagar por esse conforto. O valor deve ser de 10%, equivalente ao preço do pedido. Aqui em Curitiba, 50% dos condomínios não entra mais. Só que fica aquele impasse. Os moradores, eu quero que você suba, sendo que nós não ganhamos nenhuma taxa adicional para chegar até a porta do apartamento. E nós também não temos uma segurança de deixar a moto lá fora. E outra, a gente corre risco de ser multado. O que existe são regras estabelecidas pelas empresas de delivery. Quem trabalha fazendo entrega, defende uma lei mais clara. Tem que ter uma lei, né? Porque há muita confusão, sabe? Há muito conflito, assim, achar que a gente, as pessoas, é obrigado. A gente é obrigado a levar a tela na porta do prédio. Aqui em Curitiba não tem a lei. Tá pra entrar essa lei. Se entrar, vai ser uma boa. Porque acaba com as brigas entre entregador, cliente e até os lojistas. A maioria dos lojistas estão a nosso favor, porque é jogo rápido. A gente entrega e volta, entrega e volta. Olha só esse print de conversa. A cliente pede para receber na porta do apartamento. E faz uma espécie de ameaça ao dono do restaurante. Sou juíza. A senhora é o seguinte, se a senhora não tiver nenhum problema de saúde que impeça a senhora de descer para buscar o pedido, eu não vou pedir para o entregador subir até o seu apartamento, não. Sem contar que é outra coisa. Ele é entregador. E meu, não é seu garçom, não. Nessa panificadora, são em média 60 pedidos de delivery por dia. A gerente também defende os entregadores. Eu acho que por uma questão de segurança mesmo, ele tem que ficar na portaria. Quando estiver chegando, o cliente chega lá e retira o seu pedido. No meu ponto de vista, eu vou entregar lá, mas não é minha obrigação. Não é minha obrigação levar até na porta, lá, 8 blocos, chegar lá no apartamento 31, às vezes, quando acaba a energia, é pior. Já aconteceu comigo, de caso de andar lá 12º, porque acabou a energia. Não tinha elevador para subir. Até que uma lei não seja aprovada, o pedido é por bom senso. Olha o aplicativo lá, o motoboy já está chegando, já vou ficar na portaria. Ou avisa o porteiro, olha, o motoboy está chegando, deixa o código do cliente com o porteiro, a gente chega, digita o código do cliente e tchau. Bom senso mesmo. Acho que isso não devia nem ser discutido e pronto, né? Mas, como, né, está criando confusão, conflito, né? Acho que tem que haver uma lei, principalmente em dia de chuva, frio e chuva, né? Que a demanda, é muita demanda, principalmente à noite, né? E a gente sai com quatro, cinco entregas, né? E ali tem um tempo. Normalmente, indico o pessoal assim, não entre em discussão, tenta ser educado. Se a pessoa for mal educada e não te der uma outra opção, simplesmente senta em contato com a empresa e diz, olha, o pessoal está se negando a vir receber na portaria, está vendo que quer que suba. Daí a empresa que vai adotar o procedimento que ela achar necessário. E se fosse ele que fosse o próximo cliente, ele gostaria que, por quê? O outro quer ter uma comodidade, ele ser prejudicado, né? Acho que ele não gostaria, né? Ninguém quer ser prejudicado e a gente não quer prejudicar ninguém também, né? Olha, eu vou falar o que eu penso. Você vai mandando a sua mensagem aqui, 999-26-1598. Eu já vou ler as mensagens, daqui a pouco eu vou colocar as mensagens aqui. Mas o que eu penso... Abre um pouco a imagem aí, Bira, por favor, que a doutora Luciana Lozic já está aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Vamos falar, você tem, é bom para a gente debater. É, é ótimo. O que eu penso, de verdade, eu respeito muito, eu tenho empatia pelo motociclista, pelo motoboy. Eu não deixo ele esperando. Eu prefiro esperar no portão para ele entregar a encomenda. Porque eu penso assim, são trabalhadores que estão fazendo o trabalho para a nossa comodidade. Então a gente está ali descansando, ele está trazendo o nosso lanche, um remédio ou alguma coisa. Então a gente tem que respeitar. Teria, mas o pessoal não pensa assim, Furlan. Isso dá muito problema em condomínio, esses entregadores e os condôminos. Agora, eu ia te fazer uma pergunta, porque um vídeo aqui chamou muita atenção, que a mulher se identifica como juíza. Como se ela fosse uma ameaça para a outra pessoa. Ela não teria que dar exemplo e fazer cumprir as regras, as leis? Com toda certeza, e o que eu sempre digo, a carteirada, além de ilegal, ela é imoral. Ainda mais com prestadores que estão nos servindo, né? A gente fica muito triste, né, de ver. Eu fico, eu me sensibilizo. Exato. Porque são pais de família, são trabalhadores, são pessoas que precisam trabalhar e que oferecem para a gente uma comodidade. A gente foi para as ruas para ouvir a opinião das pessoas. E eu vou dividir com você de casa o que as pessoas nas ruas estão falando. Enquanto isso, vai mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que eu já vou ler também a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Então vamos lá, ó, você acha que os entregadores devem deixar as encomendas na portaria ou na porta de casa da pessoa? Então, vou colocar aqui as mensagens, mas primeiro a gente vai para as ruas para ouvir a opinião das pessoas. O motoboy tem que deixar a entrega na portaria ou levar até o apartamento do cliente? Eu me sinto mais confortável na portaria. Por quê? Bom, eu acho que ele não precisa ter o trabalho de subir e eu acho que a gente também tem a liberdade de conseguir descer. Descer não vai fazer mal nenhum? Não. Tem que ser na porta da casa. A portaria fica muito distante para a pessoa ir buscar, né? Não ver o que o motoboy vai entregar. Ele tem que ver, né? Conferir se está tudo certo. Bom, o rapaz aí falou que a portaria fica distante para ir buscar. Mas também é distante para o entregador ir levar. Exato. É um tema complexo. É, e em condomínio nós temos que pensar que quanto mais desconforto, maior segurança. Então, como é ruim para o motoboy adentrar ao condomínio também, é ruim para a segurança do condomínio, porque imagina quantos pedidos não são feitos dependendo do tamanho da comunidade condominial. Então, terão ali vários pedidos, várias pessoas estranhas adentrando ao condomínio. Então, gera uma insegurança mesmo dentro do condomínio. Então, há um desconforto. As pessoas não têm que pensar só no conforto. Tem que pensar também nessa questão da segurança do condomínio. Olha só, doutora Luciana Lozic. A Isa escreveu, boa tarde. Eu acho que os entregadores devem chegar apenas até o portão, ou em caso de apartamentos, até portaria. Também acho que eles começam a buzinar na esquina, não precisa tanto barulho. Então, quer dizer, a opinião do que a gente está debatendo aqui, né? A Luciane, puro absurdo. O respeito tem que ser de ambas as partes. Escreveu a Luciane. Ilan, mandou aqui, boa tarde. Entregador vai até onde a moto vai, com exceções de pessoas que têm deficiência ou não podem descer, e não porque não querem. Eu concordo com essa opinião também, viu, doutora? Eu também concordo. Eu acho que é bem justo isso, né? Sim. Se quiser, vai buscar, então. Pega o carro, a bicicleta ou vai buscar. É o que eu penso. Boa tarde. Eu acho que o entregador não tem obrigação de subir até a porta do condomínio, não. Existe muita cliente folgada, viu? Uma simples taxa de entrega que o cliente já acha que é VIP. É. E aí, doutora? Realmente. Os condomínios têm que regular dentro do regimento interno qual vai ser a modalidade. Não é proibido a entrega dentro da porta da unidade. Porém, como a gente recomenda que não seja feito por conta da segurança, é necessário que essa regra esteja escrita ou decidida em assembleia, para que as pessoas saibam que o entregador pode ir somente até a porta do condomínio. Olha, seja na portaria ou na porta do apartamento, o assunto de segurança não pode ficar fora dessa discussão. Mas, afinal, o que é mais seguro? Receber a encomenda na porta de casa ou na portaria do condomínio? Veja. O motoboy, ele tem que fazer a entrega na porta do apartamento ou na portaria? Na porta. Por quê? Por causa da segurança, né? Hoje em dia, com esse negócio de assalto, a gente não sabe quem está entrando dentro da nossa casa. Aí tem que ir até a porta do apartamento? Até a porta. Está pagando, tem que ir? Sim, eu acho que tem que deixar na portaria. Por quê? Porque eu acho que o trabalho deles não é para ficar subindo para os andares, né? Alguma que a gente nem sabe se é todo o seu trabalho certo, no caso, né? A gente vai saber quem está indo lá. Eu acho que é só até a portaria mesmo. Qual que é a orientação da senhora para os síndicos, para os condôminos? O que dá para ser feito? Ir até a portaria, deixar com o porteiro ou a pessoa que está recebendo a entrega e espera na portaria. Até por isso, Furlan, a gente consegue evitar esses embates que tem entre entregadores e moradores. Então, isso também evita com que haja esses embates dentro do condomínio, além da segurança. E vive em harmonia. Parar de ficar brigando em grupos de WhatsApp que não leva a nada, né? Seria bom, né? Obrigado, doutora Nucena Luzi, que ótima tarde. Obrigada, eu que agradeço.